Aqui é Jânio Ribeiro, Brotar da Semente, para a Janela da História. Olá amigo, olá amiga deste canal Brotar da Semente e de todas as redes de comunicação popular da Rádio 13, todos aí que irão republicar esse vídeo. Hoje eu começo uma série aqui para falar sobre a memória que eu vivi, que eu vi, que eu participei. Neste recorte de um jornal antigo, o jornal Exemplo de Indaiatuba, sexta-feira 5 de junho de 2009, a matéria diz, presidente municipal do PT comenta avaliação de Lula. Lula à época estava com uma alta aprovação, ele tinha 69,8% de positivo, 23,9% de regular e apenas 5,8% de negativo. E o jornal me pergunta à época, pergunta ao então presidente municipal do PT, Jânio Ribeiro, os motivos, os motivos pelas quais o Lula tinha essa autoavaliação. E à época eu respondi por vários fatores. A primeira delas é que Lula é personagem importante na história política e sindical. Por mais de três décadas, ele saiu do Nordeste, veio para São Paulo, fundou a Central Única dos Trabalhadores, ajudou a combater a ditadura, fundou o PT e disputou várias eleições até vencer. Acrescento aqui hoje que o Lula reconheceu os resultados da eleição que ele perdeu. O segundo, que eu coloquei à época, Lula é uma pessoa republicana que investe no país sem fazer a distinção de partido. Existem estados que são administrados pelos democratas, pelo PSDB e mesmo assim recebem verbas. O democratas é o antigo PFL que hoje fundiu, é o União Brasil, hoje fundiu o PSL. Recebem recursos. O governo não faz uma política partidária. Veja que hoje só tem recurso quem é amigo do pastor ou quem participa daquele esquema do orçamento secreto. A maioria dos municípios são abandonados. Programa como Minha Casa Minha Vida foram abandonados. Farmácia Popular, o governo tirou 59% para poder entregar para o orçamento secreto, enquanto pessoas ficam sem remédios a preços acessíveis nas farmácias. Um terceiro fator, que eu disse à época, está ligado ao fortalecimento da área social no Brasil. Programa desenvolvido na área da educação, como o ProUni, e aqueles que investem na construção de moradias populares, que é o Minha Casa Minha Vida. Então, trouxe para vocês um pouco da avaliação que eu fiz à época.